Olá gente, nós estamos na Jana Baby Kids da Avenida Prudente de Moraes, nesse quarto lindo, um ambiente super aconchegante, a proposta aqui é um quarto para menina e os móveis são da Ideia Kids. A gente já vinha falando em outros programas da proposta sofisticada e de qualidade dessa marca que é vendida aqui na Jana Baby. Hoje a gente tem essa madeira natural combinada com o branco, que eu acho que deixou o quarto clean, aconchegante, super harmonioso e alguns detalhes fazem toda a diferença. Esses móveis têm inspiração francesa. O Capitonet é uma característica e um detalhe que eu acho que trouxe um charme muito especial para o berço e um detalhe, uma particularidade que eu gostei muito é que o Capitonet vai ficar apenas na parte de fora. A criança, o bebê, não vai ter contato com o tecido na parte de dentro do berço. A cômoda é super charmosa, a caminha de apoio, o guarda-roupa. Eu acho que o conjunto dos móveis deixa o quarto realmente muito bonito. O enxoval também é uma sensação à parte. Está disponível aqui na Jana Baby para venda e esse é apenas um dos quartos que estão montados para as mamães se encantarem com essa proposta. Por isso, fica o convite para você passar aqui na Jana.